Deus escolheu Jacó e desprezou Isaú. Irmão, não é bem isso que Deus escolheu Jacó e Deus rejeitou Isaú. Não é bem isso, não. Isaú não dava valor para as coisas de Deus. É diferente. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Que negócio é esse que Deus escolhe um e o resto deixa queimar no inferno? Se fosse assim, Jesus não diria, lá em Marcos 16, 16, ir de por todo mundo e pregar o Evangelho. Deus não diria. Não, deixa todo mundo queimar no inferno. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Foi por isso que a Igreja Católica veio para o Brasil. Você sabia? Eu estava lendo lá a história da Descobrimento do Brasil. Os jesuítas vieram para o Brasil porque lá na Europa o fogo estava queimando lá. Os evangélicos estavam crescendo. A reforma estava lá, todo vapor. O diabo estava caindo lá. Aí eles, quando viu que o negócio estava feio lá, ele veio para cá para colonizar os índios. Então, quer dizer, os crentes de lá, da Europa, ao invés de vir para cá, eles se acomodaram. Ah, não. Deus escolheu. Se Deus escolheu, deixa para lá. Mas se esquece que Jesus mandou ir por todo mundo, ir por todo mundo e pregar o evangélico. Hoje eu estava passando lá em Niterói, na rua São João. Quanta gente bêbada, quanta gente na porta do botequim, quanta gente bebendo, se engreacando. Não tinha nem espaço dentro do botequim, Maldir. Tanta gente que tinha. Tudo indo para o inferno. Como é que você pode dizer isso, velho? Eu estou dizendo com todas as letras. Tudo indo para o inferno. E aí, como é que fica? Será que a gente está cumprindo o nosso papel? Será que nós estamos evangelizando? Eu acho que não. Porque senão não tinha tanta gente perdida. Ah, porque o Brasil é evangélico. Ah, por que tanta roubadeira? Por que tanta corrupção? Roubo. Por quê? Por quê? Tanta injustiça. A pessoa, o juiz solta o ladrão. Daqui a pouco o ladrão está na rua lá, cantando. Né? Ferida a vida. Por que não tem injustiça? E Deus vai cobrar, hein? Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. E o nosso galardão vai depender do trabalho que nós desempenhamos durante a nossa caminhada aqui na terra. A salvação é outro departamento. Mas o galardão, lá na frente você vai ver o quanto você foi inés, você foi ignorante com as coisas de Deus, de não ter evangelizado. Quem está entendendo antigo? Quem está entendendo antigo, amém? Vamos lá. Vamos lá. Palavra dura, irmão Pé. Já até sentei porque está muito pesada essa palavra. Você não viu nada. Quem está entendendo? Vamos orar. Levanta bem alto. Todos dando glória, 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 glória. Senhor, é verdade, Pai. A palavra é dura, mas o Espírito Santo é quem nos move para transmitir o oráculo da parte do Senhor. Eu creio que o Senhor vai honrar a fé de todos aqueles que foram fiéis nesse voto de vinte reais na Tua casa. Que o Senhor venha confirmar, meu Deus. Venha dar a bênção para cada família representada aqui. Desde a primeira, segunda, terceira geração. Que haja misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos dentro da salva cantando. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Toque na minha, no meu pensamento, no meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque na minha alma, no meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Mas toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Oh, glória. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Toque na minha alma, no meu pensamento, no meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Mas toque na minha alma, no meu pensamento. Mas no meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Irmãos, vamos ler a Bíblia. 10 minutos. Tá bom. Dá pra pregar em 15, né? 5 minutos. O que Deus abençoe a Bíblia. E a Bíblia. Olha o perdoação de 10 minutos que ele nasceu. Irmãos, vamos abrir em Lucas, capítulo 19. Glórias a Deus. Estamos aqui na igreja Pentecostal, Deus Amor, de Cantagalo, sob os auspícios do pastor Luís de Oliveira. E a nossa Bíblia se encontra aberta em Lucas, capítulo 19. Estamos alegres. Estamos nessa campanha. Um louvor que liberta. Olha, Deus está me revelando aqui que tem 3 pessoas que chegaram aqui com uma forte dor de cabeça. Cadê? Cadê? Fala um sinal com a mão e você já não está sentindo mais. Cadê? Essas 3 pessoas. Você chegou aqui, aquelas empontadas na cabeça. São 3 pessoas aqui. E Jesus curou você durante o louvor, né? Já no louvor. Você pode nem lembrar mais, mas Jesus curou você. Quem chegou aqui passando mal? 3 pessoas. Deus revelou aqui. Tudo bem, vamos lá. Lucas 19. Vamos entrar logo na palavra. Depois é tiro. A gente ora por revelação, porque não se não embola os anjos. Os anjos ficam um dando cabeçada do outro. Quem está entendendo, diga bem. Amém. Como é que é a hora da pregação? A hora da revelação? Ô Gabriel, como é que é ali, ó? E aí? Não sei. Ele está fazendo a confusão aqui. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Lucas 19. Opa, está aqui. Lucas 19. Aleluia. Santo é o nome de Deus. Glórias a Deus. Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19. Leal 28. Aleluia. Silêncio 19. Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19. ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos tupicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, ele era baixinho, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, figueira brava para o ver, porque havia de passar por aqui, que é Jesus, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, e apressando-se, desceu, e recebeu o gostoso, bonita essa expressão, nem todas as bíblias estão nessa versão, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defrontado alguém, o restituo, quadruplicado, segundo a lei, né? E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, amém? Vamos orar, levante a Bíblia, oh Deus, Espírito Santo, todos amam glória, 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 Espírito Santo, aleluia, Senhor, é a tua palavra, Senhor, nós faremos menção a ela, que o teu Espírito venha trazer, meu Deus, Deus, a revelação desta palavra, a palavra pura, a palavra que liberta, a palavra verdadeira, é como o martelo, Senhor, que esmiúça tenha, é a tua palavra diante das nossas mãos, Senhor, os nossos ouvidos estão atentos a ela, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, que o Senhor venha falar esta noite, amém. Podem se assentar, irmãos, isso, desocupa as vossas mãos e pode dar vazio, isso, pode glorificar a Jesus, louvado e seja Deus, aleluia. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Ezaquil, e era este, um chefe dos publicanos, e era o quê? Era rico. Ué, mas Jesus salva os ricos? Salva. Irmãos, a palavra, ela veio para a humanidade e a Bíblia diz que não há acepção. A pessoa pode ser rica, pode ser pobre, pode ser instruída, mas pode ser ignorante total, não tem problema. Há um mistério, irmãos, no Evangelho, que nessa vida eu, sinceramente, não vou entender. Porque muitas vezes a pessoa pensa, o fulano, porque é da sociedade, ele vai ter mais facilidade para pregar para os ricos. Irmãos, balela, balela, isso é balela. Eu vejo pessoas que não sabem nem o português certo, prega para um catedrático, para um PHD em alguma coisa, e a pessoa se converte. Quer dizer, irmão, não dá para entender. De outra feita, aparece uma pessoa culta, com todo o aparato de conhecimento secular, vai pregar lá para o doutor, para o médico. Quantas vezes, quantas vezes, esses homens já ouviram a mensagem através de pessoas do seu próprio círculo? Quer dizer, a pessoa que está naquele meio também é uma pessoa letrada, uma pessoa de nível cultural alto, mas nem assim a pessoa vê. E qual o segredo? Aparece um pescador iletrado, né? Aparece um carpinteiro, filho de carpinteiro, pregando para uma autoridade, para um príncipe de sinagoga, e a pessoa se converte. Olha o mistério aí. E muitas vezes, nós somos discriminados. Quantas vezes falaram para mim, quantas vezes eu ouvi, Ih, mas essa igreja, Deus amou, essa igreja é uma igreja de pobres. Pobre, irmãos, não entra pela aparência. O apóstolo Paulo, ele disse, ó, sendo pobres, enriquecendo a muitos. Quem está entendendo? Não é igreja de pobre coisa nenhuma. O diabo colocou isso na cabeça de muita gente. Muita gente crê nisso. Que a igreja, para ser uma igreja abençoada, tem que ser uma igreja rica. Mas semana passada mesmo, irmãos, nós pregamos sobre a parábola, pregamos mesmo, do rico e do Lázaro. Pregamos mesmo? Quem estava aqui semana passada? Quem se lembra da mensagem? Vocês esqueceram, hein? É isso. Ela se lembrou. Ó, é lá da terrinha, hein? Bate palmas e dá glória a Deus. É lá da terrinha, não estou dizendo? Ele já está revelando, hein? Ele já está revelando, pastor Luiz. É. Então, irmãos, o rico, ele vivia regaladamente, mas ele não queria saber de Jesus. Na época não era Jesus ainda, porque ele não tinha se revelado. Mas ele não queria saber da palavra da salvação. E o Lázaro ali, né, desejando comer das migalhas que caíam. A Bíblia não diz que ele comeu, né? Mas desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rio. Mas ele foi levado ao seio de Abraão quando ele morreu, o Lázaro. E o rico, quando ele levantou, abriu os olhos lá no inferno, ele viu que estava no lugar de tormento. Quem está entendendo? A Bíblia diz que não tem inferno, não. Jesus falou mentira. Não, Jesus falou mentira. Ele está precisando brincar, hein, galera? Irmãos, existe o inferno. Quem está entendendo? Diga, amém. Amém. E o rico, ele levantou os olhos e ele viu que estava no lugar de tormento. O inferno, o lugar onde é o sofrimento. E aquele sofrimento, a Bíblia diz que é um sofrimento eterno. Não é ali, levou um foguinho e está bom, pronto, e acabou, não. Ali haverá planto, choro, ranger de dente e o bicho nunca morre. Quem está entendendo? E ali o Zaqueu, por ser um homem rico, por ser um homem ali da alfândega, né, ele muitas vezes ele defraudava, né, ele cobrava ali uma taxa que não era para cobrar, ou se cobrava, pegava uma parte que ficava para ele e com isso ele enriqueceu. Era um homem ímpar. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, o coração dele começou a pegar fogo. O coração do homem rico não estava feliz com a riqueza, ele queria algo mais. Você pode ver a pessoa, quanto mais rica é, mais, ó, ó, dá a barra do senhor assim, ó, quem está entendendo? Quanto mais rica é, mais seguro, porque tem medo de perder a riqueza. Para que tantos milhões, para que tantos bilhões, aí bota lá na Suíça, lá na Ilhas Caimã, nas Ilhas lá, na Salomão, lá no Paraíso Fiscal, lá no Banco da Suíça, para ninguém ver. Mas Deus está vendo, quem está entendendo, diga bem. Mas este homem chamado Zaqueu, ele estava fora da estatística, porque Jesus havia falado, né, que quão difícil é um rico entrar no reino de Deus, né? Quão é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas para Deus, nada é impossível. Até passar um rico no fundo da agulha, Jesus, ele tem esse poder de passar o rico no fundo da agulha. Então, nós vemos, irmãos, que Deus, ele não faz acepção. Quando nós lemos o relatório bíblico, nós vemos casos de pessoas humildes, pessoas simples, né? E os que foram chamados para o ministério, a maioria eram pessoas simples, pescadores, não é verdade? Mas Jesus também chamou Mateus. Quem está entendendo, igreja? Mateus era rico. Quem está entendendo, igreja? Mas quando Jesus chamou Mateus, ele largou tudo ali, ó, na alfândega. Ele largou, a Bíblia diz que na mesma hora, Jesus, ele chegou para Mateus, o nome dele é Levi, né? O nome hebraico é Levi. Segue, Jesus só fez isso, ó. Não pregou, não fez nada. Falou, ei, você aí, Mateus, Levi, segue. Levi largou tudo e foi atrás de Jesus. Bate palma e dá glória, Levi. E foi atrás de Jesus. Aleluia. Não tem sabido a riqueza. Isaqueu, ele estava fora da estatística, né? Daquele que é mais fácil entrar o cabelo, passar pelo buraco, do fundo da agulha, do que o rico entrar no reino de Deus. É porque muitas vezes, a pessoa quando chega, nessa situação, ela já passou por muitas coisas. Ela já viu muitas pessoas ali na necessidade e não estendeu a mão. Muitas vezes. É por isso que é difícil. Porque muitas vezes a pessoa vai acumulando riqueza e o coração da pessoa acaba se corrompendo. Né? Eu não ligo muito para isso, não. Sinceramente. Na verdade, eu nunca liguei muito para isso. Meu pai era da maçonaria, né? Ele tinha condições, assim, muito boas até. Mas meu pai também era bem malucão que nem eu. Ele não ligava muito, não. As coisas ele vinha caindo do céu em cima dele. Quem está entendendo? Eu falava de Jesus para ele. Papai, Jesus te ama. Que Jesus! O Deus é o gadu. É o grande arquiteto do universo. Quer dizer, ele queria que existisse um Deus. Mas não o Deus revelado. Quem está entendendo? Levanta a mão. E as coisas vinha. Mas ele não percebia. Que aquelas bênçãos que ele recebia não era o gadu que estava dando. Não era o Deus da maçonaria que estava dando. Era o Deus que criou o céu e a terra. E a pessoa muitas vezes não percebe. Né? E papai não ligava mesmo, não. Tinha a maçonaria, pegou fogo. Ele pagou todos os funcionários. Deu uma casa. Saludando tudo. Mas ninguém vai sair no presunto, não. Mas ele saiu. Mas depois devolveu tudo para ele. Graças a Deus. E assim a coisa acontece. Porque se o coração está na riqueza, é certo que a pessoa vai se afastar de Deus. É um perigo quando a pessoa começa a enriquecer. Aí que o crente tem que vigiar mais. Muitas vezes a pessoa está em uma posição privilegiada. E a gente não precisa ir muito longe. Até mesmo no nosso ministério. Você quer quebrar meu jejum mesmo, né? Mas tudo bem. Não vai ficar sem um galardão, não. Bate palma e dá glória a Deus. Não vai ficar sem um galardão, não. Está aqui a água. Deus abençoe, irmãozinho. Mas se eu beber aí, vou quebrar o jejum, tá, irmãozinho? Se preocupa, Deus. Se não tem que ouvir, irmãozinho. Tá bom. Que Deus abençoe. O importante é o que está no coração da pessoa, na intenção, né? E Deus está colocando na balança, viu? O que é que você veio buscar aqui? O que é que o Zaqueu foi buscar subindo lá naquela figueira brava? O que é que ele queria ver, igreja? O que é que o Zaqueu, o homem rico, o publicano, o homem que cobrava imposto e pegava tudo lá, fazia uma... Quem está entendendo? Né? E o que é que ele estava procurando ali, subindo naquela figueira brava? O que é que ele queria ver? Ele queria ver Jesus. Ele queria ver quem era Jesus, porque ele ouvia falar. Muita gente ouve falar, ah, Jesus, Jesus, é, tu ouviu falar, ah, Jesus. Mas você já teve uma experiência com ele? Você já almoçou com ele? Você já orou com ele? Você já teve um particular com ele? Muitas vezes a pessoa nunca teve uma experiência com Jesus. Ah, Jesus foi um homem muito bom, um homem, um líder, né? Um homem que fez boas coisas. Mas Jesus, irmãos, ele não é apenas um homem bom, não é apenas um homem que fez boas coisas. Jesus, ele é o Filho de Deus. Você sabe qual é o peso dessa palavra, o Filho de Deus? Porque ele veio à terra com o Filho de Deus para resgatar aqueles que haviam se perdido. A finalidade do Filho de Deus foi se entregar, o seu corpo, o seu sangue sendo derramado, para que aqueles que nele crescem, tivessem a vida eterna. E Isaquiel, ele subiu lá naquela figueira. Quando Jesus estava passando lá embaixo, Jesus, ele sabe de tudo, né, irmão? Jesus, ele, olhou para cima. Isaquiel, desce de preza porque hoje me convém. Chamou pelo nome. Ela não falou, ei, você aí. Não, Isaquiel. Quem está entendendo, diga a mim. Isaquiel, desce de preza porque hoje me convém pousar na tua casa. Isaquiel, Jesus, ele se convidou. Irmão, se Jesus, ele chegar para mim e falar, é, te posso pousar na tua casa? Eu falei, pode, senhor. Pode até morar lá. Quem está entendendo? Fica pela igreja de pé. E ali, irmãos, esse encontro marcou a vida do varão chamado Zafio. E houve uma mudança radical na vida dele. Aquela roubadeira que ele fazia na alfândega, ele propôs devolver quadruplicado. Quer dizer, se ele roubou 10 reais, ele vai devolver 4 vezes 10, quanto é que damos? 40. O pessoal está no time de equipe se preocupando. E voltar para a primeira série. Irmãos, Isaquiel, somos nós aqui esta noite. Nós não subimos na figueira, mas nós adentramos as portas desta igreja para ver Jesus, para receber Jesus gostoso em nossa casa. Amém? Vamos orar para Jesus revelar a todo mundo hoje, nesse 10 minutos. Todos dando glória, 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 glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha confirmar as revelações nesses 10 minutos, Pai. Aleluia! Ou 15, para o Senhor revelar o que o povo esta noite. Muita coisa o Senhor tem a fazer. Nós cremos, Senhor, que nós não viemos aqui à toa. Cremos que o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um propósito.